Fala rapaziada, eu sou o Briner Mariano e mano, seguinte, hoje é um dia de esclarecimentos, entendeu? Pra quem tá acompanhando aí o canal, viu que a gente passou uma temporada em um rancho, né? Em uma casa da floresta, onde realmente era uma casa no meio do nada, no meio da floresta, não tinha nada perto, tinha só mato, floresta, animais e tudo mais, entendeu? E teve um dia desses lá, eu acho que eu nem cheguei a falar com vocês, ou não sei se eu cheguei a falar com vocês e tudo mais, que basicamente roubaram o celular da minha namorada, na verdade eu falei sim, eu fiz até um vídeo, fiz até um vídeo pra vocês mostrando, falando, né, o que aconteceu, inclusive no mesmo dia a gente pegou as coisas, juntou tudo na mala e veio embora pra casa, nesse dia roubaram o celular da minha namorada, na verdade não foi nesse dia, né, foi na madrugada, foi durante a noite mesmo, quando a gente tava dormindo, então não deu pra ver nada, tá? Mas a gente conseguiu algumas pistas, a gente tá conseguindo esclarecer exatamente o que que aconteceu, tá? Amor, você lembra desse dia? Lembro! Inclusive, gente, a Natália até, deixa eu mostrar pra galera, comprou um outro celular, tá vendo? Ela tá com um celular novo já, teve que comprar, né, meu bem? Tive que comprar. Porque não dá pra ficar sem trabalhar, dá? Não, não dá, inclusive esse é o meu celular novo. Esse é o celular novo dela, tá vendo, rapaziada? Ela comprou um celular novo aí, porque, pra não ficar sem, né? Não, eu trabalho com isso, não tem como ficar sem, mas assim, eu fiquei muito chateada, porque eu perdi tudo que tava no outro celular. Ah, com certeza. Foto, vídeo, tinha vídeos que eu gravei pro canal, eu perdi tudo, tudo, tudo. Tudo que tinha lá, você perdeu. De importante, é. E pra quem, pra quem não trabalha com a internet, já é ruim perder o celular, imagina, pra quem trabalha precisa do celular todos os dias, né? Mas, enfim, isso tudo eu já falei com vocês no outro vídeo e tudo mais, a gente, né, mostrou que a gente tá indo embora, quem não assistiu o vídeo, entra lá. Mas, esses dias, é, a gente foi, a gente levou isso adiante, a gente falou com o proprietário, o dono lá da casa da floresta que a gente tava, porque a gente, querendo ou não, alugou aquela casa da floresta pra ficar por um tempo, né? O dono de lá, ele falou que tem umas câmeras espalhadas pela casa da floresta, e eu não sabia disso direito, eu imaginei que tinha umas câmeras, mas eu não sabia que era espalhada pela casa da floresta toda. E ela simplesmente me mostrou uma filmagem da câmera, uma imagem onde ele capturou alguma coisa na floresta, uma movimentação estranha na floresta. Eu vou mostrar pra vocês, pra gente conseguir conversar sobre isso, ó. Amor, põe o vídeo aí pra galera ver, olha só, rapaziada. Ó, esse é o vídeo, tá vendo? Mais ou menos no horário que a gente tinha falado, olha só, 1h44 da manhã que a gente falou pra ele, e em alguma parte do vídeo vocês vão ver que vai ter movimentação, ó. Calma, calma. Arrasta pra frente um pouquinho, meu bem, adianta o vídeo um pouco. Aí, 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 volta, volta, volta mais. Aí, para, para. Olha só, rapaziada, ó, tá vendo? Tá vendo aqui? Bem no meio. Vocês estão conseguindo, olha aí, ó, os olhos brilhando. Os olhos brilhando, vocês conseguiram perceber? Fica olhando, vai olhar de novo, vai levantar. Eu acho que é um animal, véi. Não é uma pessoa... Olha lá os olhos, viu os olhos brilhando? Olha isso, mano, isso é no meio da floresta, mano. Olha lá, saiu. Subiu de novo, vocês viram? Tinha algum animal. Pois é, véi. Tinha algum animal ali no meio da floresta, às 2 horas da manhã. Então, assim, a gente não sabe que animal é esse. Eu acho que é um animal, né? Eu não acho que seria o cara que roubou o celular da minha namorada na floresta. Porque era um animal não muito grande. Pareceu, pareceu, eu acho que poderia ser até mesmo uma onça. Eu não sei se tem onça naquela região, mas eu acho que tem. Eu acho que tem, é super comum ter. Gente, vocês viram os vídeos. A gente estava literalmente no meio da floresta. Agora, sabe o que a gente fica pensando? Se, tipo assim, ainda bem que a gente teve a maldade de colocar os rachos pra dentro. Sim. Porque nos outros sítios que a gente vai, eles ficam andando tudo até de noite. Eles ficam livres. Então, seria, né? Exatamente. Durante a noite lá, a gente ficou com medo, por ser num lugar muito aberto, a gente ficava com medo deles ou fugirem, né? Não fugirem, mas às vezes eles veem o animal passando do lado de fora, saem pela cerca da casa da floresta e se perdem no meio da floresta, entendeu? Então, a gente ficou com medo disso, principalmente durante a noite, não teria como a gente ver, né? Que eles saíram e tudo mais. Então, a gente sempre colocava eles na parte de dentro da casa, com a porta fechada e tudo mais, pra eles ficarem seguros. Inclusive, pra caso... Vamos supor que isso na câmera é uma onça, por exemplo. Imagina, se for uma onça, por exemplo, se os cachorros estivessem lá fora, os cachorros iam latir pra onça, iam querer avançar, a onça ia querer avançar neles e não ia dar certo, entendeu? Então, a gente achou melhor colocar os cachorros pra dentro e foi uma boa ideia. Porém, essas câmeras não conseguiram capturar nem ninguém, nem uma pessoa entrando lá pra pegar esse celular. Até porque o celular estava num local onde não tinha câmera pegando, entendeu? Não tinha uma câmera apontada assim pra onde o celular estava. Então, provavelmente, a pessoa entrou por algum outro lugar e conseguiu pegar esse celular e sair sem passar pelas câmeras. Até porque a madrugada é longa, né? São horas e horas e horas. E querendo ou não, a gente teria que saber pelo menos, mais ou menos, o horário que tudo aconteceu. Eu sentei no chão, tá, gente? Sentei no chão porque fiquei cansado de andar. Mas a gente teria que saber mais ou menos o horário que tudo aconteceu pra poder saber o que fazer, né? Pra poder ver se a gente conseguia ver quem é e tudo mais. Não conseguimos. Porém, a Natália tem uma suspeita. Amor, faz o seguinte. Conta pra gente que suspeita é essa que você me falou. Na verdade, não é bem uma suspeita. Tem um prático, assim, 99% de certeza. Meu Deus do céu. É que é o seguinte, quem tava acompanhando o canal, né, sabe que... Lá no seu canal? Isso. Sabe que depois de alguns dias que a gente tava nesse sítio, né, nessa floresta, eu descobri que tinha um acampamento. E nesse acampamento parecia que morava alguém. Tinha todos os utensílios. Inclusive, eu fiz um vídeo indo lá, entrando nesse acampamento dessa pessoa. E aí, teve um dia que eu estava tomando banho. Você lembra que seu pai falou que achava que tinha alguém lá fora, meu bem? Sim. Então, eu tenho praticamente certeza que essa pessoa voltou. E meu celular, infelizmente, eu deixei lá fora, né? Eu esqueci. E aí, provavelmente, foi nesse momento que a pessoa pegou meu celular. Então, quer dizer que você viu uma pessoa ou não chegou a ver? O seu pai falou que achava que tinha uma pessoa... É porque vocês viram que tinha um negócio que a gente acendia a fogueira. Por ali, meio que andando, enfim. Tinha uma pessoa andando pelo lado de fora da casa floresta. E aí, a pessoa simplesmente tava andando por ali, mas não tinha entrado ainda, né? Não tinha entrado. Não tinha entrado. Então, assim, a gente não tem como falar se foi ou não. E eu desconfio que seja esse cara misterioso que mora lá. Se for isso mesmo, então a pessoa provavelmente ainda está lá. Porque se ele mora lá, inclusive isso, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Não faz muito sentido, na minha cabeça, uma pessoa que mora lá, querer roubar uma coisa lá. Você concorda comigo? Então, mas ele mora no meio do mato. Não é uma casa em si. É um acampamento muito bizarro. Entendi. É como se ele fosse um nômade. Ele não ficasse fixamente em um local. Ele fica em um local, faz o que ele tem que fazer, vai pra outro local. Isso, não sei. Ele estava com o acampamento lá no meio do nada. Não era uma casa. A galera viu. Era totalmente bizarro. Tinha uns potes com uns líquidos estranhos. Era estranho. Muito estranho. Sério? Isso é uma coisa na qual a gente pode investigar, né? Porque, assim, não tem muita coisa pra gente achar suspeita naquela casa da floresta. Por quê? Porque não tem ninguém ali perto. Ninguém mora ali perto. Não tem moradores, não tem vizinhos. Ali realmente era uma casa muito isolada. Era uma casa na floresta mesmo. Lá longe, isoladaça. Pra vocês terem uma ideia, a civilização mais próxima, a primeira vez que a gente viu uma pessoa depois que a gente saiu de lá, foi a 15 quilômetros de distância da casa. Então, a gente teve que andar 15 quilômetros pra ter a primeira pessoa, a primeira servinho que a gente viu. Entendeu? E isso porque nem era cidade ainda, tá? Então, assim, é muito distante. Era muito isolado. Então, se a única pessoa que a gente viu andando, né? Era do lado de fora do rancho. Mas a gente viu andando. Se a única pessoa mora lá, é natural que a gente suspeite, né? Mas, enfim. Realmente, essa pessoa ficava perambulando ali, andando naquela região. A gente já estava com um pouco de medo e tudo mais. Porque a gente não conhece, né? A gente não conhece nem como é que é ali. A gente, inclusive, estava com mais medo de animal. Como a gente não conhece a área, a gente está com muito medo de animal, mano. De aparecer uma onça. Ou então aparecer, sei lá, um tubarão. Óbvio que o tubarão não ia aparecer. Mas nessas horas, a gente fica com medo de tudo, mano. Você tá ligado? Então, assim. A gente está com essa suspeita. Estamos aí nessa investigação toda. Já vamos passar pro proprietário tudo isso. E, inclusive, eu acho que tem uma câmera que pega exatamente o local, essa cabana na floresta. Pelo menos o ângulo dela. Não dá pra ver a cabana, mas a câmera é apontada pra onde a cabana fica, tá? Claro que a vegetação toda não deixa a gente ver a cabana. Mas, se a pessoa saiu da cabana pra ir até o rancho, ela teve que passar por essa câmera. Então, eu vou falar com o proprietário. A gente vai pedir pra ele checar todas as câmeras novamente nesse intervalo de tempo. E essa câmera, especificamente. Se a gente tiver alguma movimentação, a chance de ter sido essa pessoa é muito grande, tá, galera? Então, é o seguinte. Esse vídeo foi pra mostrar pra vocês o início da nossa investigação. Se vocês quiserem que a gente continue com essa investigação aqui no canal, deixa muito like e comenta aí o que é a parte 2, tá? Porque eu vou fundo com isso. A gente vai descobrir. Porque não é só um celular. É uma sacanagem, né, gente? Fala sério. Poxa, tadinha. A Nathalia ficou triste pra caramba. Teve que comprar um outro celular correndo. Gastar um dinheiro que ela não ia gastar agora. Mas, enfim. Inclusive, rapaziada. Tem uma notícia boa também, tá? Estamos prestes a nos mudar. Mas, assim, nos mudar definitivamente, tá? Já olhamos uma casa nova. Já escolhemos. Já tá tudo certo. A gente só tá esperando algumas coisas mudarem nessa casa. E, provavelmente, em pouco tempo, nós vamos nos mudar pra uma casa nova muito melhor. E, assim, definitivamente. Não é por 10 dias ou por um mês. É mudar mesmo, tá? Mas, isso tudo são cenas para os próximos capítulos e para os próximos vídeos. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve. Pra que você não perca esse momento incrível que vai ser. Tá bom? É o seguinte. Vou finalizar esse vídeo por aqui, rapaziada. Deixa bastante like. Comenta aí, se você quiser, a parte 2 dessa fechegasão que a gente tá fazendo. Fechou? Tamo junto. Muito obrigado pra todo mundo que assistiu até aqui. O canal da Nathalia tá aí na descrição também. Pra vocês conferirem. É nóis. Um beijo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho